A dona da loja se veste para inspirar os clientes. A gente coloca no corpo para elas verem a modelagem que veste bem, né? A gente tenta vestir todas as vendedoras também para provar para elas que a modelagem é boa, que veste bem. E essa tendência de transformar um look de uma outra ocasião num de carnaval é a moda desse ano. A Nadiane compra roupas em Goiânia para vender em Minas. As clientes já estão todas esperando para dar aquele truque nos modelitos. As meninas costumam incrementar, às vezes colocam um cintinho de animal print, um brinco, sempre incrementa o acessório com a roupa. E por que é carnaval? É brincadeira, né? É colorido, é alegria. Bom, carnaval a gente sabe que combina com criatividade e é essa a sacada aqui dessa loja. Nós estamos vendo aqui algumas roupas que até sugerem praia, mas aí basta só um adereçozinho para a gente ter a Jennifer. Foi a ideia do dono da loja, vem aqui você me contar para mim. Então, como é que foi essa sacada? A Jennifer está fazendo sucesso, a gente já sabe, né? Demais, a gente usou sempre o útil ao agradável, né? A gente já via que já vinha dando força o neon desde o meado de 2018, em todas as passarelas. Algumas marcas já vinham dando dica do neon. Então, agora ele entrou como protagonista, como protagonista do verão. Então, a gente usou essa peça aqui, a gente vê que a gente usa o neon, a parte de cima, o cropped. A gente tem as faixas neon e o preto e o branco para quebrar o neon, para fazer um look mais casual. E sabe aquelas roupas, mas com cara de escritório? Viram modelos de carnaval, quer ver só? Então, está na hora da gente entender como transformar um look casual num look de carnaval. Temos aqui uma mini, com a blusinha, ó, naquela mesma pegada. A Aline, que é consultora de moda, está aqui do meu lado para poder explicar para a gente. Então, Aline, vamos lá. Todo mundo tem uma blusa parecida com essa em casa. Sim, essa é uma blusa que a gente percebe que essa estampa de poá, essas bolinhas, todo mundo tem no guarda-roupa e a brincadeira é justamente essa. Como fazer essa blusa que a gente pode usar no trabalho, com uma saia preta mais social, uma calça branca, fazer uma mini de carnaval? Então, a gente só dá uma dobradinha nela para ficar mais curtinha. Colocamos aqui uma tiarinha de mini, um shortinho preto curtinho e um tênis branco para fazer esse contraponto e para ela ficar confortável, ser a mini, lembrar essa personagem e ficar à vontade na festa dela. Nessa outra loja, a modelo já dá ideias de look. A Cida veio direto. Basta jogar um acessório, né, a cor do momento, que está sendo usada agora, que são as cores neon, né, e jogar um acessório e o shortinho pronto. O look que não passa batido de jeito nenhum sai por menos de 50 reais. Esse é um look bem carnaval para chegar chegando na maior tendência desse momento agora, que é essa cor neon, né, esse fluorescente. E para provar que é possível transformar qualquer look em look de carnaval, lancei um desafio para a Aline. Ela vai transformar a minha roupa num look, ó, prontinho para cair na folia. Vai dar certo, né, Aline? Vai dar certo, você vai ficar linda, confortável, usando a sua roupa e vai ter uma tendência surpresa. A Aline coloca a tiara, dá um jeito na blusa e aí vem a grande sacada. Olha só. Olha só, gente, nem saia tem. É a jaqueta que vai virar uma saia, ó. Para você que não tem saia em casa, pega a jaqueta, que a gente acredita que no final vai dar tudo certo. Vamos esperar. Ajeita daqui, dali. Hum, será que está pronto? A Aline está olhando para mim, claro, porque eu estou pronta. Olha só como ficou a fantasia, o look de carnaval criado por ela. Está vendo, gente? Lembra? O casaquinho virou uma saia. Claro que para o carnaval não vou com esse salto, né? Vai ser com um saltinho baixo, um tênizinho. E aí nós temos esse short. Aline, por que do short? O short é uma outra dica super bacana que você pode colocar por baixo, lembrando que vai pular o carnaval até a noite, pode tirar a jaqueta e ainda fazer um uso caso, esfrio, alguma coisa parecida. Então o shortinho vai por baixo da jaqueta. Música 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 Música